Em toda festa de embalo 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 Música Ave Maria, seu menino Música Quando toca o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacoda O mundo acha tolejado O forró é da pesada Ninguém quer ficar parado Pode botar na balança Que este é o forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se assanha Ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assanha Ninguém quer ficar parado Música 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 Música